E pessoal, nós estamos subindo aqui a Ladeira da Caçula Chama Ladeira da Caçula Estamos indo aqui em direção a nossa roça do povoado Babilônia Estamos aqui numa D20, gabine dupla, daquela bem antiga Lotada, carregada Lá dentro, lá dentro da gabine tá cheia e aqui também Tem bicicleta, barra da roupa, outro trem É que nós estamos subindo aqui a Ladeira da Caçula, que chama Faz hora que a gente começou a subir já Não, faz hora, faz hora é um ditado aqui da gente falar Quero dizer que a gente já subiu muitos pedaços da Ladeira Eu quero dizer que a gente já subiu a Ladeira quase toda Quando a gente fala que faz hora Significa que a gente já tá terminando de subir a Ladeira Ela não é muito inclinada, mas é grande Aí pra chegar no projeto aí da Norton E da Fazenda Cabeceira Aqui eu vou mostrar um negócio pra vocês, ó Pra quem fala mal do Nordeste, do Maranhão, do Piauí Principalmente do nosso Maranhão, pra quem não conhece Nós é agro, aqui é riqueza Eu vou mostrar pra vocês agora E aqui começa o progresso Serra do Penitente, que é todinho no prontinho aqui, viu Aqui já foi colhido soja, milho e sorgo aí É progresso, viu É milho, é soja, algodão, tudo se planta aqui no Penitente E aí daqui mais um meu irmão, meu primo Uma sede, uma sede, uma sede aqui lá e tem outra aqui Ó a construção ali, ó Ali tá construindo um armazém, um silo, um galpão E aqui o progresso continua Tudo aqui no município das Fragoso, sul do Maranhão Aqui na Fazenda Norte Ali tem um campo de ar, um aeroporto Que é o funcionário que estamos É uma pista de porto, grande Aqui é os cafezinhos da Fazenda Norton Olha só Olha só Olha só Olha só Já estamos quase atravessando aqui essas árvores Saindo ali Saindo aqui nessa árvore O peixe aqui, o pessoal gosta de tirar foto Nesse canal E é isso aí Só um pouquinho de minuto Estamos no cenário Aqui nos portugues O peito O taço na doce Aqui no sul O que está no ar É o meu Tchau Obrigado